Oi, e aí? A gente inicia agora um passeio no Arquivo da TVE. O Memória de hoje celebra a parceria certeira entre o Festival de Cinema de Gramado e a emissora pública dos gaúchos. A TVE e o festival começaram as suas trajetórias no início dos anos 70. E com o garimpo especial da equipe do Arquivo da TVE, a gente vai juntos relembrar essas histórias. Esse programa faz parte da série que está sendo produzida pela TVE para comemorar os seus 50 anos. Então, vambora! Tudo começou através de uma mostra aparentemente inexpressiva organizada durante a Testa das Ofências. E é provável que nem os seus criadores imaginassem que estava nascendo ali a mais importante plataforma de lançamento do cinema brasileiro. No dia da premiação, o temporal desabou sobre Gramado. Faltou energia elétrica em toda a cidade, mas isso não tirou o entusiasmo da festa e os prêmios foram entregues à luz dos lampiões. O grande vencedor foi o filme Toda a Nudez Será Castigada, que depois teve sua exibição proibida em todo o território nacional. Esse documentário, com cenas das duas primeiras edições do festival em 1973 e 74, está no arquivo e é uma prévia das imagens históricas que você vai ver ao longo do programa. Logo depois, ainda em 74, a TVE entrou no ar. E daí foi uma forma de história de amor. A cada festival, a gente subiu a serra e celebrou a produção dos filmes, entrevistou personalidades, transmitiu as premiações e acompanhou tudo o que se passa nesses dias mágicos em que o cinema é o personagem principal. E a TVE produziu vários programas especiais desde o começo, desde que subiu a serra. Entre eles, uma preciosidade, o programa Kizumba, um clássico da TVE nos anos 80, que foi até a Gramado reunindo a nossa equipe e o diretor de teatro, Zé Celso Martinez. Zé Celso que faleceu agora há pouco, em julho desse ano. E esse programa, o Kizumba, era um dos programas apenas que a TVE tinha voltado para os jovens. Enfim, tudo história da TVE. Esse sol fantástico de Gramado, do dia 22 de março de 83. Viva esse sol maravilhoso! Eu quero trazer para cá o meu filho que se chama Pedro Sol, para acabar de botar um sol mais brilhante aqui nesse local, para iluminar bastante. Que bacana, e o Kizumba, para começo de conversa, foram os embriões dos programas que estão no ar aí. O Estação Cultura, o Radar. E foi em 1988 que a TVE iniciou a cobertura ao vivo do festival. Teve a parceria da TV Guaíba. De lá para cá, nos dias do evento, o Palácio dos Festivais foi à nossa casa. Tiquito 88, TVE no décimo sexto Festival do Cinema Brasileiro de Gramado ao vivo. Melhor montagem de Couto Gaúcho, Viva Cis Brasil, por Vivo. Dá-lhe, Viva! Muito boa noite! Estação Cultura diretamente de Gramado, diretamente do 24º Festival de Cinema de Gramado Latino e Brasileiro. Assim começou o 32º Festival de Cinema de Gramado e assim começa o TVCino de hoje. Olá, segunda-feira, 19 de agosto. Estamos começando mais uma semana e mais uma edição do Estação Cultura. Veja no programa de hoje, noite de festa em Gramado. A cobertura completa da entrega dos quiquitos no 30º Festival de Gramado Cinema Brasileiro e Latino. Perfeito, perfeito. Tem um minuto para a gente conversar o programa. Estou te ouvindo, alemão. Vera, o alemão pediu para você entrar na comunicação aí, junto com ele lá em Porto Alegre, na LP. Aliás, as coberturas ao vivo são o diferencial da TVE. E agora, um momento de depoimento. A minha primeira entrada ao vivo na TVE foi no Festival em 2014. Ajuda aí, Niltinho Silva! Nós estamos aqui nos estúdios da TVE, ao lado da Rua Coberta, bem no centro da cidade de Gramado, e tendo como pano de fundo, como cenário de fundo, o Palácio dos Festivais. Me acompanha nessa cobertura a jornalista e crítica de cinema, Maria do Rosário Caetano. Boa noite, Rua. Boa noite, Nilton. Vamos ver como é que está o clima do festival na frente aqui do Palácio dos Festivais. Boa noite, Patrícia Salvadori. Boa noite, Nilton. Boa noite para quem está assistindo a TVE agora em Gramado. A gente está com a temperatura de 15 graus. Choveu um pouco hoje na cidade, mas isso não intimidou o grande público que veio aqui para a Rua Coberta. E a nossa colega Lívia Guilhermano está na plateia do Palácio dos Festivais e vai nos trazer outras informações. Boa noite, Lívia. Boa noite, Patrícia. Dentro de alguns minutos, começa a premiação de Gramado 2014. E eu acompanhei vários festivais para a TVE e para a FM Cultura desde 1998, pelo que eu me lembro. E são momentos, então, muito interessantes, onde a gente pôde levar para o telespectador tudo o que estava rolando no festival. Entre elas, muitas entrevistas que hoje em dia são também história. O Palácio dos Festivais, aqui no centro de Gramado, é o espaço onde estão sendo exibidos os filmes. Eu acho que o festival abriu até com uma boa perspectiva, sabe? As arquibancadas estão lotadas. O público vem conferir de perto a chegada dos seus artistas prediletos. E vale tudo para se esquentar, já que aqui na rua a temperatura é de 7 graus. Vale tudo. Muita agitação, muita gritaria, mas é isso. Gramado, esta semana, é a capital do cinema brasileiro. Um dos destaques da programação do festival é o prêmio Assembleia Legislativa Mostra Gaúcha de Curtas. A TVE incluiu esses filmes na programação e, no dia seguinte, apresenta o debate com os realizadores. 28 de agosto, dia de celebrar a produção cinematográfica do Rio Grande do Sul. 23 filmes disputam o prêmio Assembleia Legislativa Mostra Gaúcha de Curtas. A TVE, em rede com a TV Assembleia, exibe a cerimônia de premiação ao vivo. A Mostra Gaúcha Prêmio Assembleia Legislativa reúne uma seleção de curtas produzidos no Rio Grande do Sul. A curta-metragem, assim como o conto em relação à novela ou romance, tem uma gramática própria, é um gênero absolutamente fascinante. Quer dizer, você tem que apresentar o conflito, desenvolvê-lo e resolvê-lo. São não mais que 20 minutos. O prêmio Aquisição TVE vai para Cioma, o papel da fotografia de Karine Emerich e Eneida Serrano. E pela primeira vez, a Fundação Cultural Piratini entregou o prêmio Aquisição TVE. O curta Cioma, o papel da fotografia, foi o vencedor e tem a veiculação garantida na programação da TVE durante um ano, além de levar o prêmio de 5 mil reais. A gente vai acompanhar, conhecer um pouco mais dessa produção gaúcha. Então serão 19 curtas e 5 longas-metragens que vão ser debatidos aqui na TVE com os diretores. E não só, a gente tem uma participação muito especial da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, que vai trazer seus representantes aqui para conversarem com a gente. Nesses dois primeiros dias, a gente vai ter o jornalista e que é presidente também da associação, o Daniel Fikes, que já está aqui conosco, vai me acompanhar nesse debate. Bem-vindo, Daniel. Obrigado, Fernanda. Obrigada pela presença aqui. O Festival de Cinema foi mudando ao longo dos anos e, claro, teve que se adaptar a várias transformações que aconteceram no cinema. E a TVE também teve que se adaptar a isso. E a gente acompanhou tudo isso no evento que foi sempre um marco no cinema brasileiro. Driblando os anos difíceis e atraindo a atenção do país, o festival se firmou e, durante os anos 80, ampliou a programação. Explorando também o clima da cidade, o festival passou a ser realizado em agosto. Diversos eventos paralelos, além de certa dose de glamour e escândalos, só fizeram crescer o festival. Até que, em 1990, o governo Collor fechou a Embrafilme e a produção nacional entrou em crise. Em meio a ela, mais um desafio foi pensado por gramado para o ano de 1992. Agregar a América Latina nas disputas pelos quiquitos, o boneco dourado e risonho. Outros prêmios passaram a ser distribuídos, como o Oscarito, que homenageia grandes atores, e o Eduardo Abelim, para cineastas e a indústria do cinema. O prêmio Cidade de Gramado é dado para quem fez parte da história do festival. E, em 2006, o evento passou a ser patrimônio histórico e cultural do estado do Rio Grande do Sul. Em 2012, atores com síndrome de Down foram premiados pela primeira vez. O fato de ter se criado aqui um festival, e esse festival chegar ao seu 30º ano, tendo oferecido um painel de coisas muito importantes, muito significativas, que foram feitas ao longo desses 30 anos, de ter lutado pelo cinema brasileiro, de ter fornecido uma trincheira para o cinema brasileiro. Gramado está de parabéns mesmo. O Festival de Cinema de Gramado chega à sua 35ª edição em processo de transformação. Considerado um dos maiores eventos cinematográficos do país, o festival, há dois anos, vem sendo planejado por novos curadores, José Carlos Avelar e Sérgio Sanz. A programação de 2007 privilegiou o diálogo entre os filmes que participavam das mostras, brasileira e estrangeira. Eles escolhem os filmes nacionais e os latinos, os estrangeiros, em função de um diálogo. O Festival de Gramado nasceu como um evento, um festival carioca na Serra Gaúcha. Mas acho que tinha, assim, um certo espírito de canis, vamos dizer. Hoje o festival é mais Oscar. Assim, é mais uma coisa produzida e comportada. Naquela época era uma coisa quase de praia. Ney Gastal, filho de um dos criadores do festival PF Gastal, lembra de episódios curiosos e importantes desde a primeira edição, em 1973. Os debates tinham uma função importantíssima porque reunia gente, reunia público e pessoal de cinema. O Festival de Gramado nunca interrompeu nenhuma edição. Ele tem 40 anos de continuidade. Nós tivemos um público em várias partes do Brasil, em se tratando de transmissões pela TV, e em várias partes do mundo, em se tratando de streaming. Algo que também não tínhamos antes, essa possibilidade de alcance. E eu diria que isso é o mais transformador dentro dessas cinco décadas do festival. Agora nós estamos diante de uma situação que nos leva a pensar como vamos trabalhar com essa nova possibilidade, que é o não presencial. No próximo bloco, as entrevistas, os programas especiais dedicados ao festival e as transmissões ao vivo das premiações. Estamos de volta com Memória TVE 50 anos, dedicado a relembrar a cobertura da TVE no Festival de Cinema de Gramado. E quanta gente talentosa do audiovisual brasileiro passou pelo tapete vermelho e pela tela da TVE. A gente fez entrevistas com grandes nomes do cinema e mostrou as homenagens que eles receberam. Nós ficamos muito, mas muito gratificados com essa homenagem que nos prestam hoje. Eu estou muito feliz e muito honrada mesmo. E fico emocionada de estar recebendo esse prêmio aqui na minha terra. Nós somos sobreviventes, né? Estamos fazendo coisas hoje, né? Nós vivemos no olho no passado. Ah, naquele meu tempo, meu tempo é hoje, né? A partir de 1992, com a primeira mostra latina do festival, a TVE também passou a trazer detalhes dessas produções. Produções que, aliás, foram um dos momentos auge, assim, do próprio festival, porque elas traziam sempre diretores e filmes muito interessantes, que muita gente considerava, em certos momentos, algumas das preciosidades do festival. Na sua primeira versão ibero-americana, o júri resolveu distribuir quiquitos para gregos e troianos. Ou melhor, iberos e latino-americanos. O Festival de Gramado conheceu, a partir dos anos 90, a perspectiva de cineastas estrangeiros que contam histórias dissecando a grandeza e as misérias das relações humanas em países latinos. São os melhores filmes latinos produzidos desde o último ano e que também dialogam com uma nova América Latina, que não é aquela que fica somente chorando os seus problemas, lastimando as suas dificuldades e mostrando uma ideia de uma debilidade como continente. São filmes que mostram realidades urbanas, não negam o seu passado, mas que mostram uma América Latina que é contemporânea e que é mundial. E o festival também tem uma programação paralela, o EducaVídeo, que é um evento com estudantes das escolas de Gramado e rendeu em 2021 um debate online na nossa programação, sempre com a ideia de aproximar os alunos da rede pública do audiovisual. Nos dias de festival, toda a programação da TV é envolvida pelo evento, campanhas publicitárias, programas dedicados ao tema e as reportagens dos telejornais. O Kikito nasceu como uma premiação para artistas plásticos de uma comunidade de artesanato de Gramado. Era um Kikito em chumbo, criado pela artista plástica de origem alemã, Elisabeth Rosenfeld. Em 1973, confeccionada em madeira nobre, foi escolhido para ser o troféu do primeiro festival de cinema de Gramado. O filme que mudou a minha vida se chama Luz da Ribalta, com Charlie Chaplin. Por que esse filme? Esse filme traz elegia, luz, que é tudo que eu aprendi, aprendi com o Charlie Chaplin, que justamente no ano que ele morreu, em 77, foi o ano que eu nasci. Com o crescimento da produção audiovisual no Rio Grande do Sul, surge também uma cadeia produtiva. Essa loja, especializada em figurinos de época, é um exemplo disso. Olá, crônicas do Tempo está no ar. A gente vai assistir hoje a um documentário feito pelo Davi Quintan sobre o Festival de Gramado, festival que completa neste ano 30 anos já de existência. Esse documentário chama-se 25 anos do Festival de Cinema de Gramado e se pode ser discutido do ponto de vista da forma, tem o inegável mérito de traçar um histórico do festival e mostrar imagens que realmente muitos de vocês certamente nunca viram. Uma das grandes virtudes do festival justamente é isso aí, de ter começado como uma vitrina para o cinema brasileiro e gradualmente ele foi incentivando a produção local. Teve também histórias engraçadas. Rubens, que há seis anos atua como curador do evento, lembra do dia em que uma atriz de porno chanchada chocou a sociedade gramadense com sua nudez. Montou no cavalo e saiu posando para um jornal local, que circulava no Brasil todo, a cavalo, pelada a cavalo, que é uma coisa nunca vista aqui na cidade. 2020 foi um ano desafiador. A gente estava trancado em casa durante a epidemia da Covid e a entrega dos quiquitos então aconteceu sem público, foi toda transmitida online pela TVE. Como a cada edição, o Palácio dos Festivais foi o palco da divulgação dos grandes vencedores, mas desta vez com as galerias vazias. Foi pela TVE e o canal Brasil que os concorrentes pela internet de casa e o público na audiência acompanharam os resultados. Precisamos superar para poder manter o status de ser o festival mais tradicional e ininterrupto do Brasil na Naumarra. Normalidade em gramado é ter aqui, todos os anos, modéstia à parte. O melhor do cinema nacional e latino-americano. Os quiquitos premiaram as melhores produções brasileiras e estrangeiras selecionadas pelos curadores. A TVE e o festival são tão próximos que a gente também já abriu a casa para transmitir a tradicional entrevista coletiva de lançamento do festival. Bom dia a todas e a todos. Começa aqui direto dos estúdios da TVE do Rio Grande do Sul, a coletiva oficial de lançamento do 49º Festival de Cinema de Gramado. Eu, Roger Lerina, minha querida colega jornalista Marla Martins, vamos conduzir com muita alegria esse encontro. Junto com nossos convidados, nós vamos falar sobre a programação e, é claro, anunciar os filmes em competição aguardadíssimos nesta edição de 2021. É isso aí. Então, agora é a minha vez de dar bom dia a todos. É isso mesmo, Roger. E a gente ainda não falou das grandes noites de premiação, quando a TVE transmite ao vivo a entrega dos quiquitos. Nesses momentos, nós conversamos com convidados, com críticos e mostramos a emoção dos vencedores lá no palco do Palácio dos Festivais. Agora chegou o momento de conhecermos os vencedores dos quiquitos. O quiquito de prêmio do júri popular longa-metragem brasileiro vai para... Boa noite, Brasil. Passamos a falar diretamente do Palácio dos Festivais, na cidade de Gramado, região da Serra Gaúcha, onde se realiza a 26ª edição do Festival Brasileiro e Latino. O júri unanimemente dividiu o prêmio de melhor filme de longa-metragem brasileiro entre Serras da Desordem e Anjos do Sol. O júri deu um empate técnico entre o filme mais ousado e um filme de um perfil mais palatável, mais, digamos, mais adequado pela sua dramaticidade ao gosto popular. Com licença, Merta, eu estou aqui ao lado de André Tonati, um dos vencedores da noite. Foi surpresa para você, André? Claro, acho que surpresa, porque eu já nem esperava concorrer num festival como Gramado. Essa divisão de quiquitos com o filme do Foguinho, o que você achou? Podem dividir em quanto quiserem. Esse meu é dividido em um bando de gente, não é só meu. E acredito que do lado dele seja a mesma coisa. O Sol tem uma face toda de documentário, entendeu? E eu pesquisei muito documentários brasileiros, me serviram de fonte de alimento, né? No todo, foi bastante feliz até a premiação. Eu acho que não souberam dividir, souberam lembrar. Praticamente todos os filmes levaram algum tipo de prêmio. Premiamos o Menorzinho, foi premiado o Festival de Passagem, que saiu consagrado daqui. Eu acho que foi um bom festival. A gente vai ficar aqui acompanhando. Cada vez que chegar alguém, a gente entra ao vivo de volta aqui do hall do Salão do Cinema. Marla. Maravilha, Carla. Aliás, essa imagem que nós estávamos mostrando agora, onde aparece o cenário, por onde entram os convidados do festival, é bastante interessante, né, Carla? Porque mostra exatamente o antigo e o novo. Quer dizer, o primeiro cinema de Gramado, o Cine Esplêndido. Queria ver se a gente conseguia mostrar de novo. E a gente lembra que Gramado, como está completando 50 anos de emancipação, se resolveu fazer essa homenagem ao primeiro cinema aqui da região, né, fazendo uma espécie de pórtico de entrada do tapete vermelho ali na rua coberto para que as pessoas venham, entrem no cinema do passado e venham para o cinema do futuro. E é assim, do passado ao futuro, que nós da TV é. E o Festival de Cinema de Gramado escrevemos juntos um roteiro de amizade e parceria. É papel da TV Pública incentivar a arte e a cultura. Por isso, essa história não termina. Tchau, beijo, até a próxima. Tchau. Tchau, beijo, até a próxima. Tchau, beijo, até a próxima.